Forte no mercado de transferências, o Grêmio já recebe mais um jogador no Brasil para anunciar nos próximos dias. A gente vai te falar sobre essa situação agora, que envolve a lateral direita. E a gente te convida a se inscrever aqui no canal e já deixar nos comentários a sua opinião sobre o que você está achando das movimentações do mercado tricolor. Bom, pessoal, a gente tem novidades sobre a lateral direita no Grêmio. Bom, o tricolor que tem essa como a posição ainda mais carente mesmo, com uma janela muito agressiva, o Grêmio ainda não fez nenhuma contratação para essa posição. E, pelo contrário, pelo lado contrário, ainda perde os três jogadores que terminaram a posição. Rodrigo Ferreira, que está, sim, com o contrato, mas está lesionado. Edilson não fica e também o Léo Gomes, que acabou sendo dispensado ao final do contrato. Então, o Grêmio foca no mercado, sobe o Tomás e o Lucas Cauã. E agora tem uma novidade por Fábio. O Fábio, jogador de 32 anos, conseguiu a liberação do Nantes e já está no Brasil para assinar com o tricolor. O jornalista especialista, muito especialista em janelas de transferências, o Fabrício Romano, italiano, confirma que Fábio deve estar, sim, fechando com o Grêmio nos próximos dias. O jogador, então, já está no Brasil, vai passar por uma bateria de exames. E, é lógico, a partir daí vai ser anunciado, assinar contrato e ser anunciado pelo Grêmio. A ideia é de que o jogador que foi formado nas categorias de base do Fluminense e se destacou no Manchester United, também no futebol inglês e em outros clubes, antes de chegar ao Nantes, ele chegue para ser o titular da posição, para ser o dono da posição. E o Grêmio também sondava o João Pedro, o João Pedro lateral do Porto B. Essa negociação esfria um pouco. O Grêmio encontra algumas dificuldades para fazer a liberação do João Pedro no Porto B. Então, por enquanto, o que temos é a ideia do Fábio chegando para ser realmente o dono da posição para ser o titular. E, enquanto isso, Lucas Cauã ou Tomás Luciano entrando como reserva imediato. Lucas Cauã que tem boa passagem pela base, tem convocações para a seleção de base, inclusive. O Grêmio começa, então, vai começar a temporada com essa base. O Fábio como titular e, provavelmente, o Lucas Cauã como reserva, caso essa liberação do João Pedro não aconteça. Então, a gente tem essa atualização. O Fábio já estava esperado que acontecesse isso. O Grêmio consegue essa liberação antecipada. E o Fábio chega ao Brasil para fazer exames e assinar com o Grêmio. Jogador de 32 anos, então, será o titular da posição. O contrato do Fábio com o Grêmio será válido por dois anos. Ou seja, vai ficar dos 32 aos 34 anos no tricolor. O Grêmio formando uma média de idade um pouco mais elevada na defesa. Lógico, tendo o Jerobel Kahneman, o Reinaldo, de 33 anos. E também o Fábio, de 32, agora pela lateral direita. Mas jogador muito experiente, de muita rodagem no futebol europeu. Chegando, retornando ao Brasil, fazendo o mesmo passo que o seu irmão gêmeo, Rafael, que veio atuar no Botapogo. O Fábio, então, chegando para jogar no Grêmio como lateral direito. Lembrando que ele joga nas duas posições. Começou jogando como lateral esquerdo, inclusive no Manchester. Mas a ideia é que chegue para jogar realmente como lateral direito do tricolor. O titular da temporada de 2023, que agora já está no Brasil. e esperado em Porto Alegre para fazer exames médicos e rabiscar o seu contrato. Ele será o nono reforço anunciado pelo Grêmio na janela de transferência. A gente fica com tudo isso por aqui no Portal do Gremista, no nosso site, nas nossas redes sociais e por aqui no YouTube. Tudo isso você tem na palma da sua mão no aplicativo do PG. O link está aqui na descrição para você fazer o download por lá. Grande abraço, pessoal. E até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.